Fala nação de obstinados, professor Jota na área, para mais uma aula. Estamos dando início a mais uma aula do nosso mini curso sobre a ocorrência da crase. Hoje falaremos sobre a crase e os numerais. É um tema muito importante, eu sei que a ocorrência da crase causa um pouco de desespero, né? Muitas pessoas, muitos estudantes ficam com muitas dúvidas, mas eu garanto, com a prática, com o estudo diário, tudo se resolverá. Você saberá usar a crase no dia a dia, né? Na verdade usar o acento grave, é uma força de expressão. Nós falamos de usar a crase no lugar de usar acento grave, pois a crase é o fenômeno, a crase é a fusão. O acento gráfico se chama acento grave indicativo de crase. Então, a crase e os numerais. Trouxe aqui exemplos porque não há nada mais eficiente do que explanar utilizando exemplos, ou seja, na prática, tá? Então vamos lá. Pessoal, em regra, não há ocorrência da crase antes de numerais. Então, muitos se confundem justamente porque memorizam apenas que não haverá crase antes de numerais. Mas, nós veremos aqui que não é bem assim. Nós temos outras estruturas que possibilitarão a ocorrência da crase. Vamos começar com os exemplos que vocês entenderão melhor. Primeiro exemplo, lombada a 500 metros. Pessoal, lombada a 500 metros. Tenho aqui um numeral, tá? E tenho o a. Este exemplo, ele expõe para nós que existe somente uma preposição. Lombada a 500 metros, 200 metros, 800 metros. Eu tenho somente uma preposição. E como nós sabemos, a ocorrência da crase requer uma preposição e um artigo, tá? Para que eles se fundam e nós tenhamos o acento grave. Então, lombada a 500 metros, somente preposição. Eu estava a 200 metros de casa. Novamente, eu estava a 200 metros de casa. Somente preposição antes do numeral. Então, até aqui nós estamos seguindo a regra de que não ocorre crase antes de numerais. Estacionei o carro a quatro quadras. Novamente, a quatro quadras. Tenho aqui somente a preposição. Está bem? Ainda há vagas para alunos de quinta a oitava série. Agora, a partir deste exemplo, nós iniciaremos a explanação com exemplos de estrutura de... Olhem só. De... A. Pessoal, aqui nós temos a ocorrência do paralelismo sintático. Se eu tenho estrutura de A, eu terei... Não, eu não terei a ocorrência da crase, tá bem? Ou seja, sem... Sem... Crase. Porém, se eu tiver a estrutura da A, ou também Dó, né? Dó A. Então, eu terei o acento grave, ou seja, a ocorrência da crase. Nós veremos isto nos exemplos. Então, temos aqui as duas estruturas, a ocorrência do paralelismo sintático. E por que que Dó A tem crase? Porque justamente este Dó, eu tenho a preposição D mais A. Perceberam? D, A, preposição mais artigo. Então, aqui eu terei que ter preposição mais artigo. Perceberam? Aqui eu tenho só preposição, preposição. Então, ainda há vagas para alunos de quinta à oitava série. Aí eu pergunto a vocês. Percebam a estrutura. Olha só. Eu tenho aqui algo correlacionado. Alunos de quinta à oitava série. Acontece que eu só tenho preposição. Se eu só tenho preposição, preposição D. Eu não tenho como ter aqui a fusão para que eu tenha um acento grave. Então, é sem crase. Ainda há vagas para alunos de quinta à oitava série. As inscrições poderão ser feitas de 1º de maio a 16 de junho. Olhem só. Houve um equívoco aqui. Desculpem, tá? Feitas de 1º de maio não. Está certinho. As inscrições poderão ser feitas de 1º de maio a 16 de junho. Então, olhem só. D, A. Sem ocorrência da crase. Está ficando claro, pessoal? Tá? Inicialmente, né? Em suma, não temos ocorrência da crase antes de numerais. E nós teremos, quando houver uma estrutura correlacionada, D, A ou da A. D, A. Sem crase. Da A com crase. Todas as alunas da 1ª à 4ª série foram aprovadas. Aí vocês já perceberam algo diferente, né? Da 1ª, D mais A. A 4ª série. Então, necessariamente, eu tenho de ter aqui preposição mais artigo. E, consequentemente, acento grave. Então, todas as alunas da 1ª à 4ª série foram aprovadas. Está ficando claro? Espero que sim. A ceia será servida da meia-noite a 1ª. Olhem só. Da meia-noite, D, mais A. Da meia-noite a 1ª. Novamente, aqui, temos um numeral, tá? 1ª hora, preposição mais artigo, acento grave. A ceia será servida da meia-noite a 1ª. Agora, li da página 1 a 50. E agora aqui o bicho pega. Muita gente já diz que é sem o acento grave, porque aqui é só preposição. Agora eu quero que vocês percebam uma coisa. Li da página 1 a 50. Aqui, eu tenho D preposição mais A. Está bem? Eu tenho uma preposição mais o A que acompanha o substantivo página. Aqui, eu também tenho uma preposição mais um artigo. E aí você me pergunta, professor, mas o artigo está acompanhando qual substantivo? Se eu estou vendo somente aqui o numeral 50. Pessoal, o substantivo página foi omitido aqui por mera questão de estilo. Eu poderia muito bem escrever. Li da página 1 a página 50. Eu omiti apenas por questão de estilo. Porém, isto não impede a ocorrência da crase e consequente uso do acento grave. Então, prestem atenção. Em situações como esta, nós temos a ocorrência da crase. Perfeito? É isso, tá? Eu trouxe aqui o mais importante que temos sobre a crase e os numerais. Então, é só prática, pessoal. Muita leitura no dia a dia, certo? Que, aos poucos, o conhecimento vai se solidificando e vocês aprenderão. Eu tenho certeza disto. E não parem de acompanhar aqui o nosso vídeo.